É, voltando a explicar um pouco o porquê eu entendo que estamos a anos luz disso aí. Isso faz parte até do meu projeto de pesquisa, do que eu quero pesquisar agora. É o seguinte, quando a cannabis foi trazida ao Brasil, ela foi trazida em sua maioria pelos escravos, certo? Que era conhecida como Arruda de Guiné, Fumo de Angola. Guiné e Angola são locais, beleza? Em 1800, e eu esqueci precisamente o ano, houve uma lei no município, uma lei no município do Rio de Janeiro, chamada a lei do pito e do pango, certo? Nessa lei, se você fosse branco e fosse apreendido com maconha, você ia pagar uma multa. E se você fosse negro e fosse apreendido com maconha, você ia levar chicotadas. E aí quando tu parte para a realidade carcerária brasileira, quem é encarcerado hoje no Brasil, geralmente é quem não tem dinheiro para pagar o advogado. E aí a gente volta para aqueles três preis, preto, periférico e pobre. Posso acrescentar uma questão polêmica para ver a sua opinião? Você não acha que, de novo, gringo na história, financia lá e aqui a pior parte de uma cultura que poderia ser maravilhosa e poderia ser vista por um lado, que deu base para todos os gêneros musicais que a gente conhece. A cultura negra é tão rica. Por que a gente só vê funk botando criança para rebolar antes da hora, que engravida, vira mãe solteira, e 80% dessas pessoas presas que você está falando são filhos de mãe solteira. Você não acha que esse dinheiro, financiando esse povo tão forte, tão sofredor, para colocar suas crianças para rebolar desde cedo, não é uma estratégia? Vou lhe responder com outro viés. Não tenho conhecimento suficiente para lhe responder sobre isso, mas uma coisa eu posso lhe garantir. 80% da galera que está presa é por causa de droga e essa galera todinha está presa por menos de 100 gramas de maconha. Nossa, é absurdo. Então, assim, o cara que caiu com 10 quilos, ele tem dinheiro para pagar o escritório. Ele tem dinheiro para pagar a gente, sacou? É isso, então, que impede que seja liberado? Porque esse pessoal todo seria solto. E eles não sabem o que fazer, fora a situação que... Tudo que eles lucram com isso... Como eu te disse, se você pegar aí, eu posso trazer uma oportunidade, se vocês quiserem que eu disponibilize isso. É muito cruel, tá ligado, galera, de ler uma situação dessa. Se você pega um cara que foi apreendido com 10 gramas de maconha numa periferia, ele é suspeito, porra. É absurdo. Se você pega ele no bairro nobre, ele é usuário. Aí a gente vai para a perspectiva de um cara que planta no interior, que vive... Quem planta no interior e vive de venda de maconha foi criminalizado e praticamente é um agricultor familiar, porque ele não ganha grana. Eu nessa história aí, para não esquecer, eu com essa minha mania, na juventude de ir no céu e no inferno, eu passei... Essas duas coisas que você falou. Eu fumando aqui no MASP, o policial falou, mano, fuma ali, na rua ali, só porque senão... Aqui é... Fica ruim para mim e tal. Aí eu fui lá, fui na rua de baixo e fumei lá. E eu na... Na Vila Ema, lá no Primavera, na favela, fui buscar lá. O cara rasgou minha camisa quase, assim. Foi tipo, mano, você está louco. Fui para a banda, me deu um... Mano, é ridículo, é absurdo. Era o mesmo eu. Pô, sou eu, caralho. E essa brecha... E essa brecha... Essa brecha acaba... Você sente, você vê a situação, velho. Essa brecha acaba criando, Bob, um estado paralelo. É isso? É, eu tive autorização e... Pô, dois amigões meus, velho. Eu subi pela primeira vez um morro na minha vida. Graças ao meu parceirão lá de Lá, o Porto, que também é advogado canábico. E é o brother dele, Alex. Ó, gente boa, que moravam lá. E aí ele... Eu subi... Caiu o incenso na minha água. Subi o morro pela primeira vez. O estado paralelo... Tipo, eu tive que ter autorização, o brother foi me buscar lá e tal. E... Fazendo um adendo disso, há uma realidade que eu vivo mais de perto, que é o polígono da maconha. Peguei uma apreensão lá recentemente, que... O juiz deu 16 anos de sentença para um boy primário, pô. Primário, porra. Tinha nem 20 anos de idade. E ele tinha 200 plantas em vega. 200 plantas em vega, sem uma belota. Sem nenhum potencial consumível. Aí ele pegou 16 anos de sentença. É louco, velho. Que isso? Aí quando eu fui ler a sentença, ele dizia... Que o cara tinha uma personalidade voltada para o crime. Mano, o que é uma personalidade voltada para o crime se tu é primário? É tu chamar o cara de ter cara de bandido, né? Não, tu é preto, tu tem cara de bandido. Tu tem cara de pobre, tu é bandido. Tá, menino, a questão polêmica é isso. Tá pedindo. Mas não é cultura ser vida louca? Eles não têm um pouco de orgulho? Essa geração que recebe mais dinheiro? Não os caras, pô. Inventou o jazz, também era negro. O blues. O rock vem daí. Os caras inventaram, mano. Os caras que faziam orquestra do Frank Sinatra. Eram negros. Os negros são gênios. Mas veja só. Mas o que investe na cultura negra não é sua vida louca, gosta de ser bandido, é assim mesmo. Aí a hora que você fala, pô, você é bandido, eu vou atravessar a rua, eu sou preconceito. Fala, mas você que falou, caralho. É ou não é, porra? Vamos lá. Você tá esquecendo de uma coisa. Pra eu ser um bandido de carteirinha... Uma cultura investida, que vai grana ali, não é cultura sua vida louca, eu gosto da parada. Desde que só eu esteja armado. Tem esse lado também. E eu sou a favor dos caras que têm coragem de encarar o sistema. Conheço... Pra mim isso é vilão mesmo. Vilão que susta o sistema. Massa. Mas se tá inocente na rua, é covarde, velho. Exatamente. Carnado ainda, vai se foder. Mas então. Esse cara... Eu tenho vários... Eu tenho vários clientes... Como eu disse, eu comecei no direito criminal. Essa galera tem nove, dez, quinze quedas. É. Ele não é primário, porra. Ele nunca é primário, velho. Ele nunca é primário, velho. E esse cara, normalmente... Esses caras, eles têm... Tem uns caras que... Os criminosos mesmo, eles são empresários, velho. É. Não é essa parada. Não é isso. Exato, cara. É. Mas como é que a gente faz pra mostrar isso? Primeiro reza muito. Aí fodeu, cara. Primeiro, a gente tem que ter muita cautela. Pode me dar. A gente tem que ter muita cautela. Tá muito cheio. Aí eu vou dar um gole. A gente tem que ter muita cautela. Como vai falar com o magistrado? Porque a maioria dos juízes, eles sofrem de um... De uma anomalia que se chama juizite. Que quanto chega lá, ele já tá colocando abaixo de um púlpito onde ele tá em cima. Entendeu? A gente espera horas pra falar com os juízes às vezes. Os juízes não esperam cinco minutos na audiência. Pela Constituição, estamos em paridade de poder. Porra. É absurdo. Tá ligado? Você viu aquelas histórias lá? Bombou aí das juízas surtando com o outro, mandando. Ah, tem que ir embora. Puta, velho. Você fala, caramba, que é um negócio muito louco isso. É. É isso. Porque a sociedade... A sociedade babaca que a gente vive coloca isso na cabeça dele. Entendeu? Eu não vejo outra explicação. Eu vejo. Eu não vejo. Eu vejo dinheiro de gringo. Financiando, quer dizer pior. Nesse caso, nesse caso em específico... Pode cortar? Fala aí com cuidado, mas fala. Cuidado. Mais perto? Esse juiz que deu 16... Esse juiz que deu 16... Ah, foda-se, eu só não falo o nome dele. Ele deu 16 anos de sentença e tinha rolado um processo lá onde, através de um intermediador, ele chegou lá no escritório e disse que era tanto pra soltar cinco. Dezoito quilos de cocaína, um fuzil. Aí eu acho... Cuidado que você tá falando aí, cara. Foi ele dizendo que tá com raiva porque não recebeu o dinheiro. Meu Deus. Tá ligado? E você acha que a democracia vai resolver isso aí? Nunca. E agora, então? Aí você foi pra direita, então. Você quer um golpe? Não, não quero golpe. Vai perguntar mais esquerdista agora. Ó, veja só. Eu acho que essa geração nova... A gente tá falando de uma vara de interior. A gente tá falando de um cara de mais de 60 anos de idade. Tem golpe de esquerda também, né? Eu acho, de fato, que vai ser uma mudança de uma geração de 30 anos. Essa galera... Existem juízes que estão entrando na nossa cidade e sendo... Maconheiro. Tem também, tem. Tem promotor também. Essa galera que tá mudando o raciocínio. Na faculdade, há 20 anos atrás, na minha época... Não que eu seja estudioso, faculdade... Não, mas eu sei como é a galera até. Advogado e médico não era tudo maconheiro na faculdade? Médico até hoje é. Eu não conheço uma raça menos drogada do que médico, né? Então, pô... Como é que na hora você tá falando que o cara vai lá e fica todo caretão? Em relação a essas situações? Eu tô falando de... Advogado também. Eles não deveriam ser mais flexíveis? Advogado e médico, por serem assim, por entenderem a questão... Parece que quando eles se tornam aquilo, eles entram no arquétipo... E perdem a sua opinião. Talvez por lucro, pelo emprego... Por preconceito, né? Preconceito que tá ali já quando ele chega. Classista é a OAB. Somos a segunda OAB do Brasil que tem comissão de canais medicinal. Foi muito patati, meu amigo. Entendeu? É um órgão classista. É um órgão que teve que ser costurado com muito carinho, com muita eloquência. Mostrando que era para fins medicinais. Tanto é que é a comissão de canábis medicinal. Não é a comissão de canábis recreativa. Nunca seria dentro da OAB uma comissão de canábis recreativa. Seria, de fato, eu até defendo essa luta. Inclusive, acho que essa é uma luta que deve ser absorvida pela comissão de direitos humanos. Certo? Mas uma comissão de canábis medicinal para ser instituída. Se ela botasse o nome de comissão de canábis recreativa, ela não ia ser instituída. Ponto. Sim. Porque a gente tá falando da OAB. A gente fez uma visita ao Ministério Público, onde foi sugerida uma recomendação. E aí o PGJ, que é o presidente do Procurador-Geral de Justiça, ele tinha sido informado que eu era o menino dos HC, que fazia, ele virou pra mim e fez. Como são os pareceres ministeriais nesses casos? Aí eu disse, tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Eu tive um ou dois que o promotor disse, ok. Mas, via de regra, como vai distribuído pra uma promotoria criminal, há uma polarização. Inconsciente, eu não sei. Ou consciente, eu não sei. Eu sei que chega lá, o advogado escreveu, ele é o promotor, ele diz não. Mas por que ainda vai pra criminal? Se descriminalizou. Então, essa é a discussão que tava se costurando também pra promotoria de saúde. Entendeu? Pra não ir só pras promotorias criminais. Mas não tem como fugir da alçada da promotoria criminal porque envolve cultivo. Porque, entendeu? De onde veio. É, exato. E há muito o perigo da... Que eu acho que ele foi perfeito, assim, no seu voto, da terceira turma, do STJ, onde foi definido que é cabível abeus corpus pro cultivo e produção do próprio remédio. Ele foi muito feliz quando ele colocava o fato de que a fisiologia da planta, ela não poderia ser afetada pelas patologias dos seres humanos que operam ela. Ou seja, se o cara tradestina a flor dele ilicitamente, porra, quem tá cavando pra se fuder, desculpa o caso, desculpa o palavrão, é ele. Porque se qualquer delegado da DENARC, ele tendo o HC, ele trabalhando em associação, pegar o celular, o grampear, ou ele estiver na investigação, o que ele estiver fazendo corre, corre lá pra gente, é fazendo movimento. É, aqui em São Paulo também. De flor, ele vai rodar com o HC ou sem o HC, entendeu? Mas se o cara, ele tá fazendo aquilo ali, e tiram aquilo dele, e ele é visto como criminoso, e ele tem um treco ali. Não tem uma situação onde ele seja protegido, porque ele tá fazendo, ele planta, ele colhe, ele fuma, mas sem aquilo ali ele tem um piripaque. Igual aqueles que a gente viu, sabe? O passo 1, ele tem uma prescrição, né? Mas se ele não tiver, e será que ele, hoje em dia, já não ficaria mais fácil, pô, se eu tirasse a planta dele, foi o caso das crianças lá, quem tava falando. Pô, não tinha como você ir contra, porque se eu for contra, ele vai morrer, pô? O cara vai ter, vai ficar lá tendo um colapso, eu tô vendo o cara ter um colapso, e eu vou pegar a... Colapso. É. E no caso de um cara tá ali com aquilo, mas ele tá claramente usando aquilo ali, sem aquilo, ele fica fora de si. Não passa pro lado da saúde, já aí, sai do lado criminal, vai pro lado da saúde, que fala, pô, o cara tá tendo colapso, convulsão, sei lá, aqueles piripaque que a gente viu. Sim. Aí, hoje em dia, você não diria que tá mais fácil, pelo menos, tá avançando, ano após ano? Tá, ó, é... A medicina, assim como o direito, são ciências mutáveis, certo? Eu não vivo a pele de um médico que trabalhou de 10, 15 anos pra cá, mas entendo eu que deve estar sendo tudo uma grande novidade, assim como tá sendo pra gente no direito. Porque, porra, é inconcebível. Eu tive agora uma... Lá em Pernambuco, isso. Uma... Foi deferido na primeira instância, o juiz concedeu a eliminar pra minha paciente, pra minha paciente, não, pra paciente doutor Neilton, minha cliente, plantar 100 plantas em um ano, 3 ciclos de 33 plantas. Beleza? Naturalmente, o Ministério Público recorreu. Em segunda instância, saiu uma decisão rechaçando a decisão da primeira instância e mantendo o direito dela de plantar pra produzir o próprio remédio. Mas a opinião do juiz, ó. É. Aí, como ele disse que agora ia passar um pano, talvez antigamente, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, essa não fosse a opinião da segunda instância, né? A segunda instância, lembre-se, é uma turma de desembargadores. São pessoas que estão dentro do Poder Judiciário há mais tempo, naturalmente, são mais... Velhos. Exato. A não ser que tenha acessado pelo quinto. Sim. Aí, já que são mais velhos, são pessoas, naturalmente, mais conservadoras. Então, quando eu tive essa, que foi a... Dentro do TJPE, tão bem fundamentada, que eu li assim, eu fiz, porra... Estão mudando. Estão mudando. Isso é bacana, né? Isso é bacana. Mas foi mudando na... É. A hora que tem um presidente que já tem ali, foi daquele jeito, a resolução, já dá uma base, né? Não tem como o cara sair atropelando depois, né? Mas, ainda assim, sai atropelando. Toda vez eles baseiam o medo em conceder uma autorização de cultivo... Já tem mais argumento pra recorrer, né? No perigo da predestinação ilícita. Ou seja, o cara tá plantando e tá vendendo, né? Pra criminalidade. Então, assim... É, aí já é outra coisa também. Isso aí tornaria inútil em vão também todo o nosso esforço. Exato. Não tem como... Aí eu volto a rechaçar o voto do ministro Schietti, Rogério Schietti. Não tem como a fisiologia de uma planta milenar ser afuscada pela patologia de um maluco. Não pode. E citando outra ministra do mesmo tribunal, a Laurita Vaz, no voto sobre a mesma situação que foi em setembro. Se nós somos o tribunal superior, a gente não pode ter indecisão. A gente tem que ter uma unicidade. Ou pode ou não pode, porra. Foi quando foi concedido, né? A permissibilidade de se conseguir autorização de cultivo com o habeas corpus preventivo. Porque até então, ficava um dizendo que o cabível era mandado de injunção. O outro dizendo que não se pleiteava através da justiça criminal. Era justiça cível. O outro dizia que não era federal, era estadual. Ainda só quer passar a batata quinta. É. É. Agora eu tive uma que a gente protocolou pela justiça federal. Eu e o parceiro aí que eu citei lá de lá. E o Fernando Noronha. E a galera disse que não é competência da justiça federal. É competência da justiça estadual. Porque ele não falou que importava semente. E o cara importava semente. Eu quero tirar da minha mesa, falou. Entendeu? É. É isso. É essa dicotomia. Por um lado até bom, porque já não tem mais a base. O cara quer se livrar porque já tá difícil já. Exato. Aí você entra com outro pedido, mudando o nome da pessoa. Ou seja, o escritório tem outra demanda sobre o mesmo pleito. Que bateu aqui. Aí o cara faz. Pô, esse cara de novo. É. Porque é uma associação, né? São muitas pessoas precisando. É a verdade. O mundo precisa de muitas pessoas. Só fazendo uma correlação aqui para que todos vocês entendam. Se a gente juntar hoje no Brasil toda a medicação de cannabis de todas as associações e somar com todas as empresas, a gente não atende o município de Diadema, velho. Ô, louco. É. Porque quando você pega o panorama da quantidade de enfermidades que são atendidas com cannabis, cara, são quase todas. São quase todas. É muito louco. E aí entra a questão da pressão da indústria farmacêutica que você tanto falou. Porque é o seguinte. Quando tu vai tomando cannabis, o que é que vai acontecendo? Tu vai naturalmente desmamando de outras medicações. Beleza? Isso é interessante aonde para a indústria farmacêutica? É. Aí que entra. Entendeu? Tu não só vai deixar de tomar algumas medicações que tu antes tomava, como tu vai também zerar às vezes. Quem é paciente de cannabis sabe que tem hora que você nem quer tomar. Mas foi o que você falou, o que eu tinha meio que previsto. Essa galera acionista vai pular de um lado para o outro. É. Mas aí tem uma demora, né? Porque eles vão atender a demanda que toda essa indústria farmacêutica cobre tão rapidamente em todos esses países, né? Então, até que eles tenham o poder sobre a produção, que vai dar para eles o mesmo lucro ou mais que eles estão tendo, o poder que eles têm na indústria farmacêutica, enquanto eles não tiverem isso, isso vai através de lobby, vai privatização, compra ali, compra aqui, aquele espaço ali. Enquanto eles não tiverem o controle dessa nova indústria da mesma forma que eles têm da anterior, a lei vai atrapalhar, né? Vai. E vou te dizer mais, se a gente fizer daqui a um ano certinho, outro podcast, se a gente tiver o mesmo papo sobre o mesmo objeto, o papo vai ser outro. É, né? Já morreu, né? Com certeza. Bom, vamos estar rápido, né? E também tem muita coisa em jogo aí com essas questões que estão... No final das contas, quando a gente está falando sobre... Quando você perguntou curiosamente a questão da canálise recreativa, eu observo a criminalização dela como uma ferramenta de controle social muito punk, muito cruel, sabe? Muito cruel, porque criminalizam uma galera que simplesmente não tem condição nem para comprar a dolinha dele, pô. Às vezes se juntam com três, quatro para comprar, entendeu? Deu a sua cinquentinha ou, sei lá, a sua de vinte e passa a peneira no presídio aí para tu ver quantas pessoas estão presas aguardando audiência e aguardando sentença. É absurdo isso, hein? Porra, já escutei uma vez de um cliente meu que... Esse aí ele tinha nove, né? Quando você... Personalidade voltada para o crime é isso, se eu fosse juiz, o cara tem nove, velho. Aí, pô, você pensa, né? Aí ele falava para mim uma coisa que eu nunca esqueci na vida. Doutor, eu sei que o juiz fulano não gosta de mim, que ele era de uma cidade interior e ele sempre rodava, sempre rodava com esse mesmo juiz. Eu sei que ele não gosta de mim, mas eu tenho o direito de saber o quanto tempo eu vou ficar preso e o quando eu vou receber a minha canetada. Ele está certíssimo. É, lógico. Ele tem o direito de saber o quanto e o quando.